Loja Nerd Over, a melhor loja pra você montar o seu PC com qualidade e um preço muito barato. Links na descrição. Opa, fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje você vai conferir aqui no canal um top 10 games aí de Android que você provavelmente nunca ouviu falar e realmente vale muito a pena ser jogado. São jogos ali que em grande maioria você não encontra na Play Store. Você vai encontrar aí baixando por APK, eu vou estar disponibilizando todos aí na descrição do vídeo. Provavelmente vai ter um outro game que você já conhece, mas a ideia é mostrar pelo menos aí um jogo que você nunca ouviu falar pra plataforma do Android. Alguns vão ser de graça, outros vão ser pagos, mas todos realmente valem muito a pena ser jogados e com certeza vão garantir horas e horas de diversão. Bom, dito isso, bora pro vídeo. O primeiro jogo da nossa lista é o game Among Dead Gunners, que muita pouca gente ficou conhecendo pelo fato ali dele ainda não ter lançado. O jogo vai ter lançamento aí nesse ano de 2017, provavelmente aí no segundo semestre ali pra vocês. O game tá simplesmente épico e ele ilustra a ideia de lançar finalmente um jogo bem no estilo do DayZ, só que pra Android. Eu já fiz um vídeo aí desse game aqui no canal, então quem quiser dar uma olhada eu recomendo. O jogo narra a história ali de um apocalipse zumbi que ocorreu ali no mundo inteiro. E o seu objetivo principal vai ser sobreviver em meio a uma série de zumbis, tanto em modo multiplayer quanto em modo single player. Pelo que parece, a gente não vai ter um PVP ali no game, mas vai ter uma ideia de sobrevivência bem tensa ali em meio a esse apocalipse zumbi. O jogo oferece uma série de armas e também uma série de recursos e craftings pra gente fazer e melhorar a nossa sobrevivência. Sem contar os gráficos, cara, simplesmente épicos que pelas gameplays divulgadas o jogo vai ter. O segundo jogo da nossa lista foi um jogo que não ficou tão bem divulgado, pelo fato ali de Six Guns basicamente roubar ali os games de faroeste, né mano? Bom, o jogo que eu falo pra vocês aqui hoje é o game Bladeslinger, que ilustra ali uma ideia bem no estilo aí de Six Guns, só que com uma diferença ali bem grande. Ele até é uma mistura de Six Guns com o Devil May Cry, no caso ali no Six Guns, porque ele é no faroeste, o jogo se passa ali totalmente no faroeste, só que nele a gente vai ter ali os mais diversos demônios pra poder estar enfrentando. Eu achei bem legal o jogo, cara, e é um dos melhores RPGs ali de faroeste pra Android. Outro jogo bem interessante ali que realmente vale a pena a citação pra vocês é o Game Gun Blood, que também trabalha ali com a ideia de faroeste, ele é um jogo pra celulares ali mais leves, celulares ali mais fracos, que tá ali na Play Store pra quem quiser baixar, é um jogo que realmente vale muito a pena. No Game Gun Blood, o seu objetivo basicamente vai ser matar o seu inimigo com uma pistola. Quem matar primeiro, ou seja, quem atirar ali na cabeça que vai estar dando mais dano, vai poder ganhar ali o game e vai estar passando ali pra próxima Wave. O game é bem legal mesmo, cara, e realmente vale muito a pena. Se você curte jogos ali viciantes pra passar o tempo, recomendo o Game Gun Blood. O quarto jogo da nossa lista é o game Hero of Sparta, que foi lançado aí em 2008, e foi desenvolvido aí pelo Game Loft. O jogo lançou ali pra Playstation e fez bastante sucesso no Playstation Portable, e também foi lançado aí pra Nintendo. Finalmente, depois, ali lá pra 2012, o game foi lançado aí pra Android, mas não fez tanto sucesso aí. Heroes of Sparta é um game ali bem no estilo de God of War, lembrando ali bastante ali o game God of War, que trabalha ali também com objetos da mitologia grega, seja aqueles cães de três cabeças, ciclopes, vai ter também medusa e vários outros deuses que você vai enfrentar ao longo ali do game, e monstros também. O jogo ali é bem tenso, cara, e realmente vale muito a pena se você é fã aí do game God of War. A gente vai ter até a jogabilidade no estilo ali do God of War, onde vai trabalhar ali com bastante violência, e também uma ideia de mitologia grega e história legal pra caramba. Heroes of Sparta, sem dúvida, é um dos melhores jogos de RPG aí pra Android, que pouca gente conhece e realmente vale a pena se jogar. O quinto jogo da nossa lista é o jogo Angel Dust, que fez bastante sucesso ali no PC, e finalmente agora foi lançado ali pra Android. O game tá em free-to-play na Steam, se você tem PC e quiser baixar. Se você tiver Android, você consegue baixar ele tanto pela Play Store quanto por APK, até no momento aí que eu tô gravando esse vídeo. O jogo é bem interessante, trabalha com uma ideia no estilo de Minecraft, onde a gente pode construir ali as mais diversas coisas, seja castelos, armadilhas, mapas e outras coisas ali bem interessantes, mano. O game também trabalha com uma ideia de aventura, onde você e seus amigos podem explorar o jogo ali, tanto em single-player como em multiplayer, ali pelo mapa, que é mais místico, trabalhando ali bem no estilo de Minecraft mesmo, cara. Então se você curte Minecraft, Angel Dust, é uma boa ideia pra você que quer jogar um jogo ali, que com certeza vai garantir horas e horas de diversão, e tenha ali uma ideia no estilo do Minecraft. O sexto game da nossa lista é o jogo Free City Rowan Online, que trabalha com uma ideia bem interessante ali, de exploração em mundo aberto, no estilo ali de GTA. O game me lembrou bastante GTA, só que ele vai ter uma ideia mais com carros e corrida, onde você pode pegar os mais diversos carros, sair zoando aí pelo mapa, num modo online com mais de 100 jogadores. Sim, cara, a gente tem servers aí pra até 100 jogadores. Então é bem interessante ali, se você curte jogos de mundo aberto, online, de corrida, cara. Sem dúvida, Free City Rowan Online, vai ser um dos jogos ali que com certeza vai garantir horas e horas de diversão pra você. O próximo jogo da nossa lista é bem interessante mesmo, cara. Mistura ali uma ideia de zumbi com sobrevivência, também lembrando um pouco ali do Rust. Falo pra vocês ali do jogo Zombie Raiders, um game em 2D, que tem a visão ali de cima, no caso uma visão dinâmica, e ele é totalmente online com PVP, e também uma ideia de sobrevivência bem legal mesmo. Esse game tá simplesmente sensacional, cara, e com certeza é um dos melhores jogos pra Android, mesclando ali RPG com PVP, e também uma batalha frenética, cara, contra os zumbis ali do jogo. A gente vai ter craftings, um mapa bem grande pra poder explorar, e as mais diversas armas também, pra poder matar os nossos players inimigos, ou também poder matar os zumbis. O jogo sem dúvida é muito foda, e realmente vale muito a pena se você é fãs de jogos de sobrevivência aí em 2D. Oitavo jogo da nossa lista é o game de Sword of Mine, que sem dúvida é um dos melhores jogos pagos aí pra Android. O game tem como ser baixado de graça, eu baixei ele de graça via APK, porque pagar 40 reais em um jogo, eu realmente não... não vale muito a pena, né, mano? Mas, Sword of Mine é um game que ilustra ali a guerra, basicamente, você vai ter que sobreviver, você e mais 3 pessoas em uma casa, cara. De noite a gente vai sair atrás de recursos, e de dia a gente vai construir ali, e vai tá suprindo as necessidades do pessoal que tá morando com a gente, seja comer, descansar, e craftar novos itens pra poder proteger a nossa casa. O jogo é simplesmente sensacional, e é um dos melhores jogos, tanto pra PC, quanto pra Android. Sword of Mine, com certeza, é o melhor jogo pago pra Android ali, na minha opinião. O penúltimo jogo da nossa lista, ou seja, o nono game que eu vou citar aqui pra vocês, é o jogo Stick War Legacy, que sem dúvida é o melhor jogo de estratégia ali pra Android, que quase ninguém conhece. Stick War Legacy ilustra uma ideia bem no estilo ali de Stick, ou seja, aquele personagenzinho ali, que é desenhado, parece que é a mão, tá ligado? Mas ele, no seu objetivo ali, vai ser destruir a torre do seu inimigo. Pra isso, você vai poder criar várias e várias tropas, seja espartanos, gigantes, magos, e várias outras tropas, pra poder enviar pra destruir a torre do seu inimigo. Você pode selecionar entre ataque, defesa, ou ficar ali na base pra poder defender as tropas do inimigo CPU, no caso, que é controlado ali pelo computador. O game é bem legal mesmo, cara. O que marcou ali, fez dele um jogo de estratégia ali sensacional, é o fato de você poder selecionar uma tropa e controlar ela, como se você tivesse um game de RPG, cara. Você consegue bater, consegue desviar dos tiros, Então, é bem interessante mesmo. Stick War Legacy, sem dúvida, é um dos melhores jogos de estratégia pra Android aí da Play Store. O último jogo da nossa lista, que provavelmente você também nunca ouviu falar, é o game In New York Zombies 2. Ele ilustra uma ideia no estilo de Left 4 Dead 2, onde a gente vai ter que defender algum determinado local de waves de zumbis, o que é bem interessante mesmo. Até agora, no Android, a gente não tinha nenhum jogo desse tipo que rodasse legal, e Zona e New York Zombies 2 é um dos melhores desse gênero, cara. O jogo tem várias e várias armas, e a gente vai poder explorar os mais diversos locais que são feitos aí pelos desenvolvedores pra proteger de waves ali, de zumbis. A gente vai ter os mais diversos zumbis, seja aí zumbi que explode, zumbi ali, aquele que é mais rápido, tá ligado? Aquele que é mais lento também, dá um dano maior. O game é bem interessante mesmo, realmente vale a pena se você tá atrás de um jogo no estilo de Left 4 Dead, só que pra Android. Bom, pessoal, basicamente é isso daí, cara. O vídeo já tá ficando um pouco longo, eu vou finalizar ele por aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar aí o que você achou, e compartilhar ele nas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz. Também não esquece de dar uma olhada lá na nossa loja parceira, que é a Nerd Over, que vende os produtos mais diferenciados ali, na questão de tecnologia, sejam mouses, mousepads, PCs Gamers, por um preço ali simplesmente sensacional. Os links vão tá aí na descrição. Se você quiser também um headset ou coisa do tipo, dá uma olhada lá na Nerd Over, que lá os preços são muito bons, cara. Realmente vale muito a pena. Bom, é isso aí, tamo junto sempre. É nóis, valeu e fã, falou!